Teu cabelo negro Tô se apaixonada, me deu seu amor Com uma espada, vai pelo caminho Buscando destino, viver o amor Oba carinho, onde estão seus olhos tão profundos? E o fogo de seus lábios que era meu O licor que bebo abre as feridas Te amo como louco, mas ainda Ai, 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 onde, onde está minha cigana? Que escuta a canção desesperada Que se chama e se busca em toda parte Aonde você foi, já ninguém sabe Teu cabelo negro, cobria teu corpo Tão cheia de amor Você lançava, outro te abraçava Outro te beijava, mas era pra mim Que você olhava, cara de cigana Tô se apaixonada, me deu seu amor Com uma espada, vai pelo caminho Buscando destino, viver o amor Oba carinho, onde estão seus olhos tão profundos? E o fogo de seus lábios que era meu E o licor que bebo abre as feridas Te amo como louco, mas ainda Ai, 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 onde, onde, onde está minha cigana? Que escuta a canção desesperada Que se chama e se busca em toda parte Aonde você foi, já ninguém sabe Teu cabelo negro, cobria teu corpo Tão cheia de amor Você lançava, outro te abraçava Outro te beijava, mas era pra mim Que você olhava, cara de cigana Tô se apaixonada, me deu seu amor Com uma espada, vai pelo caminho Buscando destino, viver o amor Oba carinho, teu cabelo negro Cobria teu corpo, tão cheia de amor Você lançava, outro te abraçava Outro te beijava, mas era pra mim Que você olhava, cara de cigana Tô se apaixonada, me deu seu amor Com uma espada, vai pelo caminho Buscando destino, viver o amor Oba carinho, cara de cigana Tô se apaixonada, me deu seu amor Com uma espada, vai pelo caminho Buscando destino, viver o amor